Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Judiciário paraense agiliza a resolução de processos de violência contra a mulher. Até o final do ano, o Pará terá 10 mil vagas em concursos públicos. Uma homenagem ao Dia do Padre. E no quadro de Economia vamos falar sobre a compra da casa própria. Hoje é terça-feira, 4 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Em 2015 é comemorado o aniversário de nove anos da Lei Maria da Penha, responsável por tornar mais rígida a punição aos agressores de mulheres. Para marcar a importância da lei, esta semana em todo o Brasil, juízes, advogados e desembargadores agilizam o julgamento de casos envolvendo a violência contra a mulher. Aqui no Pará, a campanha é organizada pelo Tribunal de Justiça. É o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Desde o início do ano, mais de 12 mil mulheres foram vítimas de algum tipo de agressão no Pará. Os números são do Ministério Público do Estado. A Fundação Propaz, referência no acolhimento a mulheres vítimas de violência, registra uma média de 14 atendimentos por dia em todo o Pará. É uma realidade, as mulheres continuam sofrendo violência doméstica e a gente já se pergunta a razão desses índices não baixarem. Bom, nós podemos ser pessimistas e dizer porque elas continuam sofrendo violência, mas podemos dar uma visão otimista dizendo que elas aprenderam agora o caminho da denúncia. Elas hoje não suportam um puxão de cabelo, um empurrão, um xingamento. Elas hoje sabem que precisam de proteção e sabem a quem recorrer. Em 2015 é comemorado os nove anos da Lei Maria da Penha, responsável por tornar mais rígida a punição aos agressores de mulheres. Nesta semana acontece a segunda etapa da campanha nacional da Maria da Penha. Juízes, advogados e desembarcadores estão envolvidos em agilizar o julgamento de casos, envolvendo violência doméstica e familiar. No decorrer desta semana, que vai de 3 a 7, nós intensificaremos as ações no combate à violência doméstica contra a mulher. De que forma? Com o atendimento a essas mulheres, nas varas especializadas, onde nós realizaremos aproximadamente mil audiências em todo o Estado. Todos os juízes do Estado estarão envolvidos nesta ação. A estimativa é que até o dia 7 sejam feitas mais de mil audiências em todo o Estado. 150 juízes estão envolvidos na ação. Como parte da programação da semana, também haverá aqui no Fórum Cível, no Fórum Criminal e no Fórum de Ananindeua, a arrecadação de produtos de higiene pessoal e de cosméticos, que serão doados a abrigos de mulheres. Também haverá arrecadação de brinquedos para a criação de uma brinquedoteca na Coordenadoria da Mulher no Fórum Criminal. A ideia é entreter as crianças, filhas de mulheres vítimas de violência, enquanto estão em atendimentos nas varas criminais. As palestras da semana ocorrem na sede do Fórum Cível em Belém. Uma ação cidadania marcará o encerramento das atividades. O convênio com o PROPAS, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB, seja o DRH, aonde serão expedidos documentos como identidade, carteira de trabalho, vacinas, serão orientadas através de palestras pelas equipes multidisciplinares. E terá também um momento de beleza para essas mulheres. O Hospital Universitário Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, realiza até a próxima segunda-feira, em Belém, uma campanha de arrecadação de doações para as famílias vítimas de um incêndio que aconteceu em julho, no bairro da Cremação. O incêndio começou em uma casa na passagem de Bulgari e destruiu cerca de 10 residências. Segundo a Fundação Papa João XXIII, 50 pessoas ficaram desabrigadas. A campanha recebe doações de alimentos, roupas de cama, material de higiene, utensílios domésticos e brinquedos. O material deve ser entregue no Departamento de Recursos Humanos ou na Secretaria Executiva do Hospital. Outras informações você pode obter pelo telefone 91, que é o código diário, 32017815 ou 32017283. Desde o mês de junho, alguns estabelecimentos comerciais do Estado estão obrigados a emitir nota fiscal eletrônica ao consumidor. Nossa equipe foi saber como deve funcionar essa regra. A nota fiscal eletrônica é um documento que comprova a realização de compra de algum produto. É um documento fundamental que dá segurança e rapidez ao consumidor. A nota fiscal de consumidor eletrônica, hoje em dia, ela vem substituir o ECF, dando mais segurança para as operações de venda para o consumidor final, uma segurança e uma rapidez de consulta e modernizando essas relações, permitindo que os lojistas, do ponto de vista dos lojistas, eles consigam fornecer um serviço de melhor qualidade no que diz respeito à emissão do documento fiscal. A partir de agora, a nota fiscal eletrônica é obrigatória e dentro de seis meses estará disponível em vários estabelecimentos comerciais. Os consumidores, eles sentiam a necessidade, os varejos, eles queriam também um documento semelhante com toda a modernidade da nota fiscal de consumidor eletrônica. Então, nós estamos hoje, em 2015, e o Estado do Pará iniciou o seu projeto piloto de teste em 2014, para em 2015 começar a obrigar, quer dizer, fazer com que as empresas façam a mudança obrigatória de um modelo para o outro. Segundo o auditor, a obrigatoriedade vem trazer inúmeros benefícios para a população. O primeiro benefício é a segurança, sem dúvida nenhuma. Este modelo é muito mais seguro. Isso faz com que, logo na emissão, quando for impresso, venha um códigozinho de chaves, ou um código que pode ser lido por um celular, smartphone, então, tu possas imediatamente consultar aquela nota. Isso te dá uma segurança muito grande de que aquela compra foi registrada, foi registrada corretamente no teu nome, se os valores estão corretos, e que a Cefa recebeu. A nota fiscal eletrônica se diferencia do cupom fiscal. O novo documento traz um código de barras com a tecnologia QR Code, onde o consumidor, através do aplicativo do telefone, tem acesso à nota fiscal. Com este novo recurso, o consumidor não é obrigado a guardar a nota, pois ela estará disponível no portal da nota fiscal cidadã por cinco anos. Quem precisa guardar a nota fiscal é a empresa, o empresário que emite, para comprovação junto ao fisco. O consumidor, ele guarda por sua necessidade, para ele comprovar a propriedade da sua compra, ou então, para que ele possa fazer as manutenções cobertas por garantia, no equipamento, no produto qualquer. Aqui no Estado, serão 643 estabelecimentos comerciais que deverão emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica. E a população que ainda tiver dúvidas, a Secretaria de Estado da Fazenda disponibiliza mais informações no site. www.cefa.pa.gov.br.nfce Neste site, nós temos informações para os consumidores, nós temos informações para os fornecedores, que são os lojistas, para também desenvolvedores de software, que eles têm algumas dúvidas de como entrar no mercado para fornecer novo software. Nós temos uma área de Fale Conosco, onde você pode digitar a sua dúvida, mesmo o consumidor, certo? E, se você não ficar confortável com esse e-mail, você pode ligar para o 0800 725 5533. Uma loja de eletrônicos aqui da capital foi o primeiro estabelecimento a emitir a nota fiscal eletrônica. E para um dos sócios, a obrigatoriedade só traz benefícios. Com a nota fiscal eletrônica, nós tiramos muitas obrigações acessórias que nós teremos que fazer depois, como guardar papel, envio de arquivos, manutenção de impressora. Com a nota fiscal eletrônica, quando nós fazemos o envio para a CEFA, essa nota já se encontra lá, então, diminuir de muitas nossas obrigações, nós temos que fazer depois. Nós conseguiríamos diminuir muito papel e pessoas para ficarem trabalhando depois para isso, porque a gente precisa mandar muita coisa para lá. Com a nota lá, esse trabalho diminui muito o nosso trabalho. E ainda falando de economia, segundo pesquisa do Diese aqui do Pará, que avaliou 50 itens das listas de materiais escolares, houve um aumento nos preços neste segundo semestre de 2015. E, de acordo com o levantamento, de um local para outro, um mesmo produto pode ter diferença de preços de mais de 30%. Um dos principais itens são os cadernos. Os reajustes variaram de 10% a 15% nos últimos 12 meses. Os preços de cadernos de 200 folhas, por exemplo, com 10 materiais, podem variar de R$ 6,99 até R$ 40. A pesquisa foi realizada de 28 a 31 de julho. Nos últimos anos, um dos principais investimentos do brasileiro tem sido a compra de imóveis. Mas, neste momento em que muitos produtos sofreram aumentos, é preciso avaliar se as taxas de juros são favoráveis ou não à compra da casa própria. Quem nos ajuda a entender melhor as atuais vantagens e desvantagens desse tipo de negócio é o planejador financeiro Pedro Loureiro. O sonho da casa própria de adquirir um imóvel é o da maioria da população. Mas será que esse é o momento que dá para fazer essa aquisição? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, dá para adquirir um imóvel nesse momento? Olha, em algumas condições, na verdade, é o melhor momento dos últimos anos, respeitando alguns cuidados. Por exemplo, quem está olhando esses prédios que estão sendo entregues, esses prédios novos, eles estão muito caros ainda, mesmo oferecendo desconto. Tem construtora que está oferecendo 10% de desconto. Veja bem, se esse é um produto que a margem de lucro é 5%, 6%, como é que você oferece 10% de desconto? E ainda está ganhando dinheiro? É porque está muito inflacionado. Então, o imóvel novo, ele está inflacionado, não acho que seja um bom momento. Mas o imóvel usado, aquele que você compra de alguém que já usou, já fez reformas, já ajustou, resolveu aqueles primeiros problemas, esse está num preço melhor e esse vale a pena. Principalmente porque deu uma parada. O mercado imobiliário deu uma parada. E tudo que para, o preço cresce, baixa. Então, é aquela oferta e demanda. Pouca gente com dinheiro para comprar, muita gente querendo vender, o preço realmente despenca. Então, para quem vai comprar uma casa ou um apartamento de um particular, negócio entre as pessoas mesmo, está um momento muito bom. O que você tem que ver é o seguinte, a taxa de juros está subindo. Tem que colocar na balança. Se esse desconto que está sendo conseguido para comprar agora, ele não vai ser corroído pela taxa de juros se você financiar. Então, em primeiro lugar, quem tem dinheiro para comprar à vista, algumas pessoas conseguem poupar para isso, não tem momento melhor. Para aqueles que vão financiar, dar uma parte à vista e financiar o resto, se fizer a conta, pontinha do lápis, também o momento está muito bom. Eu não acho um bom momento para quem vai financiar quase tudo, dando uma entrada muito pequena e vai comprar esses imóveis novos. E pior ainda para quem vai comprar na planta. Qualquer pessoa que vê televisão e lê jornal no Brasil sabe que hoje as construtoras estão atrasando muito a entrega. Então, você assume um compromisso financeiro, porque ela atrasa a entrega, mas você tem que pagar em dia. Não é justa essa negociação, porque se você atrasar, você é punido. A punição para eles é relativa. Então, para o imóvel novo, eu não acho um bom negócio. Pelo preço, pela essa bolha, que mesmo com os descontos ainda está alto. Para quem vai comprar um usado, eu acho que o momento está excelente. Mas no caso de, para quem vai comprar um usado, mas vai ter que financiar quase tudo, vai dar uma entrada pequena, por que não seria um bom momento? Pode ser um bom momento se esse desconto não for corrido pela taxa de juros que vem aumentando. Se você vai fazer, vira bem, aumentou a taxa de financiamento, todas as taxas de juros para todos os produtos, elas aumentaram, inclusive para o financiamento imobiliário. Então, se esse desconto está sendo dado, é igual roupa. Se uma roupa vale 100, mas o dono aumenta, a loja aumenta para 150, para dizer que está dando 50 de desconto, o preço não mudou. Então, tem gente que diz que está dando desconto, mas na verdade nem está. Então, se você analisar, e aquele imóvel, o preço era X, você está pagando X menos alguma coisa, e isso que você paga menos não vai ser comido pela taxa de juros, o momento está excelente. Se você vai pagar uma taxa de juros a qualquer preço só para comprar, aí não vale a pena, é melhor esperar. Mas no geral, está valendo a pena. E o imóvel, no caso de casa, com 15 anos de uso, ou um pouco mais, está excelente, porque é uma casa que já teve muitos dos seus problemas resolvidos. O apartamento, depois que o prédio já está lá pelo sexto, sétimo, oitavo ano de entregue, também tudo que tinha que ser resolvido de mais grave, geralmente já foi, ele já tem armário embutido. Tem uma série de benefícios que não agregam tanto no preço para quem vende, mas facilita a vida de quem compra. Muito, porque você chega e já tem um apartamento semi-imobiliado. Então, eu procuraria casa aí pelos seus 15 anos já de construída, até mais, porque a casa tem características específicas, e apartamento já com pelo menos uns oito anos de entregue. Você tem, eu não iria comprar na planta, a nossa legislação não é tão justa com o comprador, não compraria na planta e não compraria esses que estão sendo entregues agora. Agora, de que forma que essa, digamos assim, essa estagnação no setor imobiliário afeta a economia? A indústria da construção civil, ela é uma das mais sensíveis à economia, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quando o país, qualquer país que seja, se não é só o Brasil, começa a entrar em crise, um dos primeiros que sentem são quem? Os trabalhadores da construção civil, porque o desemprego vem rápido, é imediato. Mas, quando a economia começa a dar sinais de recuperação, também a construção civil é uma das primeiras que se recuperam. Então, o que é que acontece? Ela acaba sendo um termômetro da economia, e ela retroalimenta o que estiver acontecendo na economia. De que forma? Se a economia está recuperando, e ela é uma das primeiras a dar emprego de novo, pessoas empregadas fortalecem a economia. Então, automaticamente, essa retomada da economia é fortalecida também pela construção civil. E o contrário também é verdadeiro. Se a economia começa a ver uma crise, e a primeira que sente a construção civil é a primeira que demite, ou uma das primeiras, gente desempregada, pior a economia. Então, ela também acaba alimentando a crise. Então, ela é não só um termômetro, como ela é um fator importante, tanto para a subida quanto para a queda da economia. No caso, nesse ano, por exemplo, o financiamento da casa própria, ele diminuiu. Isso também pode prejudicar, ou de que maneira que a pessoa pode driblar isso para, enfim, conseguir comprar um imóvel? É difícil resolver isso daí. Porque quem estava se fiando em patamares mais altos para financiamento... Agora, lembrem, essas mudanças foram no financiamento que é o financiamento do sistema financeiro da habitação. Os bancos... Tem banco que continua financiando 90%, mas é uma taxa de juros alta. Esse que é o problema. Então, quando você reduz a disponibilidade de crédito, uma das formas é... Então, não financiamos mais 100% do imóvel, só 50%, isso é uma redução de crédito? Isso, por que o governo faz? Para tirar dinheiro do mercado. E, obviamente, isso afeta negativamente a economia, porque aquela casa que poderia ser vendida para alguém que financiaria 90%, de repente, não vai mais ser vendida porque a pessoa não tem como financiar apenas 50%. Então, isso foi um baque. Para quem estava esperando, estava no momento de comprar, isso foi um baque, um susto. Não tem outra. Guardar o dinheiro, continuar aplicando, não entrar em desespero, porque promoção, tem gente que compra achando que é igual loja. É a última promoção do século, não é. Na semana seguinte, tem outra. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que Pedro Loureiro está conosco toda semana aqui no Nazaré Notícias. E se você aí de casa quer sugerir temas para essas entrevistas, pode ligar para o 4006-9211. E você pode também enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 99278-0062. 99278-0062. A carteira de trabalho é um documento fundamental para a garantia dos direitos de todos os trabalhadores. Desde o mês de maio deste ano, o Ministério do Trabalho realiza um agendamento online para agilizar a emissão da carteira profissional. A carteira de trabalho e previdência social é um documento obrigatório para todo empregado urbano e rural e também para trabalhadores temporários. O uso da carteira profissional garante todos os direitos trabalhistas. A carteira de trabalho é a formalização da relação de emprego. Então, através dela, a relação de emprego que acontece, ela é formalizada e daí decorrem todos os direitos. Lá é registrado o pagamento do salário, daí decorre o recolhimento do INSS, do FGTS, férias, décimo terceiro, ou seja, toda a formalização da relação de trabalho começa com a assinatura da carteira de trabalho. Caso a assinatura não ocorra, esses direitos, eles podem ser buscados através da justiça do trabalho. Então, o empregado vai, comprova que houve aquela relação através de um processo judicial. Mas, para evitar essa situação, para garantir os direitos desde o início, formalizados, tem que ser através da carteira de trabalho. A idade permitida para a retirada da carteira de trabalho é a partir dos 16 anos ou aos 14 anos, sendo registrado como aprendiz. Em 1934, no governo do presidente Getúlio Vargas, a carteira de trabalho tornou-se obrigatória. Ela é um dos principais documentos que pretende esclarecer, reproduzir e comprovar dados da vida funcional do trabalhador. Hoje, a carteira profissional é informatizada e, para evitar filas, o Ministério do Trabalho disponibilizou o agendamento do serviço online. O serviço de emissão da carteira é feito através do agendamento pelo site do Ministério do Trabalho, www.mte.gov.br. O usuário, após acessar o site, ele escolhe o dia e o horário mais conveniente para o atendimento dele. Após o agendamento, o trabalhador deve se dirigir na agência de atendimento do trabalhador em Belém para finalizar o processo e deve também levar a documentação necessária. O documento é entregue no mesmo dia. Basicamente, a carteira de trabalho, a assistência de nascimento, CPF, comprovante de residência. Se for segunda via, tem que trazer o boletim de ocorrência, constando o número e a série da carteira anterior. Quem deseja obter os seus direitos trabalhistas, a carteira profissional é essencial. Ela é importante porque nos dá o direito do nosso trabalho e precisamos ter a carteira profissional para dar o direito dos benefícios que a gente tem. Essa carteira é fundamental porque ela tem o registro de todos os seus trabalhos, né? Então, como é que o novo empregador vai acreditar que eu trabalhei realmente de fato nas empresas se eu não tiver o registro? Então, a carteira, do meu ponto de vista, ele é fundamental como credibilidade para o novo empregador, né? No mês passado, foi aprovado um projeto de lei que permite a criação, fusão e emancipação de novos municípios. No Pará, existem 51 pedidos. A ilha de Mosqueiro, por exemplo, localizada no Nordeste do Estado, é um deles. O projeto ainda precisa ser aprovado por deputados federais e depois sancionado pela Presidente da República. Para avaliar se os distritos paraenses se enquadram nas exigências para se tornarem novas cidades, foi criada uma comissão na Assembleia Legislativa do Estado. Uma das condições é ter mais de 6 mil habitantes e estrutura para se manter por conta própria. Mosqueiro conta com 27 mil habitantes e fica a 70 quilômetros da capital paraense. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Sinop, no estado do Mato Grosso, o dia deverá ser de muitas nuvens e com possibilidades de chuva fraca. Temperatura mínima de 22 graus e máxima de 32. No município de Barra do Corda, no Maranhão, o tempo ficará encoberto sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima pode chegar a 36. E em São Caetano de Odivelas, o dia poderá ser chuvoso e com ventos fortes. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. A campanha nacional de multivacinação infantil iniciou ontem em Santarém, no oeste do Pará, e segue até o final do mês de agosto. A meta é vacinar 27 mil crianças. A campanha vai disponibilizar vacina contra febre amarela, pneumonia, meningite, difiteria, coqueluz, hepatite B e casos específicos contra a meningite e poliomielite. O público-alvo são crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. O dia D será no próximo sábado. Os centros de saúde estarão funcionando de 7 da manhã até as 5 da tarde. E você acompanha ainda nesta edição. Até o final do ano, o Pará terá 10 mil vagas em concursos públicos, uma homenagem ao Dia do Padre. Voltamos falando de concurso público. Quem está à espera de uma vaga deve ficar atento. Até o final do ano, o governo do Estado do Pará vai oferecer cerca de 10 mil vagas para 40% dos órgãos e entidades. Larissa Cristina conversou com a secretária de administração do Estado e tem mais informações. Marcos, o Pará possui 57 órgãos vinculados à administração direta e indireta. São secretarias, autarquias e órgãos em geral, fundações também estão incluídas. Desses órgãos, 40% deles estão com vagas abertas e estarão até o final do ano dentro dos concursos públicos. A doutora Alice Viana, ela é secretária de Estado de Administração aqui do Pará e vai trazer mais detalhes para a gente. Doutora Alice, deixa a gente entender. Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar já estão com concursos públicos abertos, mas a previsão é de mais órgãos pela frente. É, nós faremos a partir de agora, já do mês de agosto, com a finalização das licitações para os concursos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil, são 23 novos concursos públicos, que visa tanto a ampliação do efetivo policial da área de segurança, como é o caso que nós vamos estar ampliando em 17% o efetivo desses policiais, também com uma importante medida da área de segurança pública para combater a criminalidade. Assim como também estaremos dando a oportunidade daqueles servidores temporários que ainda se encontram nos quadros da administração, de ingressarem por um concurso como efetivo. É uma excelente oportunidade de buscar uma vaga no mercado de trabalho para grande parte das carreiras. E numa economia em crise, num cenário de recessão, sem maiores perspectivas de curto prazo para que essas situações se resolvam, o concurso público ainda é uma solução para a vida de muitos profissionais brasileiros, já que o concurso é aberto, não se restringe ao estado do Pará, e normalmente vem pessoas de diversos estados fazer esses concursos. Para que a gente entenda, são 23 concursos, a gente mencionou três já estão em andamento, o restante até o final do ano, eles vão preencher milhares de vagas, e eles foram feitos a partir de uma exigência do Ministério Público. São quase 10 mil vagas sendo ofertadas, cerca de 9.400 para ser mais exato. E para diversos órgãos, como colocamos ainda há pouco, são 23 concursos, abrangendo cerca de 23 órgãos. E nesse curto espaço de tempo ainda podem surgir outros, porque é um meio de profissionalização da administração pública estadual, e também para regularizar, como coloquei ainda há pouco, a situação de temporários. Doutora Alice, quem precisar dos detalhes, por exemplo, dos órgãos que vão estar com vagas abertas, a quantidade de vagas, os níveis, os salários, basta acessar, entrar em contato direto com a CEA, de entrar no site? É, basta entrar no site da CEA, de que todas as informações estarão sendo disponibilizadas, na medida em que nós concluirmos os processos licitatórios e começarmos a publicar os editais. E aí vamos ter informações, tanto de remuneração, como do andamento dos concursos. Então, são excelentes oportunidades e todas as informações podem ser acessadas no site da Secretaria de Administração, que é sead.pa.gov.br, que nós estaremos gradativamente, na medida em que os processos vão sendo concluídos, divulgando detalhadamente todas as informações e dando a transparência que a nossa população precisa para conhecer e ter acesso a mais essa oportunidade de ingressar no serviço público de forma definitiva. Doutora Alice, eu agradeço as suas informações e sua entrevista. Fica então o site da CEA, de que para quem quiser mais detalhes, a gente repete aqui, que é o www.cead.pa.gov.br. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 992-7800-62. A Secretaria de Estado da Fazenda, a Receita Federal e a Polícia Federal vão fazer uma ação conjunta para intensificar o combate à evasão fiscal no município de Óbidos, na região do Baixo Amazonas, paraense. Uma das ações deve ser garantir a possibilidade de reativação da atuação conjunta na base Candiru, no município que foi desativada em 2009. A intenção é combater o tráfico de drogas e o transporte de mercadorias contrabandeadas, além de garantir o recolhimento dos impostos estaduais. Equipes de fiscalização deverão atuar em embarcações no Rio Amazonas. de acordo com a Receita Federal, nas proximidades de Óbidos, há movimento permanente de mercadorias pelo Rio. Boa parte vem da Zona Franca de Manaus. E agora vamos falar sobre segurança no trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 2 milhões de pessoas morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao exercício da profissão. Por isso, medidas para garantir a segurança podem evitar fatalidades. A cada ano, a construção civil realiza inúmeras obras pelo Estado. E para que todo o trabalho seja feito com segurança, há um rígido controle das empresas de engenharia para que todos os equipamentos individuais e coletivos estejam de acordo com as normas e que realmente sejam usados. Hoje a segurança, a melhor forma de se trabalhar com segurança, simplesmente é a gestão hoje que é feita pelas empresas, que passa desde os treinamentos, é o uso adequado dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva, né? Ou seja, são a base para a segurança, mas a gestão é a principal delas. Segundo este técnico em segurança, há várias profissões de riscos, principalmente as que envolvem altura. Mas o cuidado e a atenção parte da empresa e do próprio trabalhador. O profissional que hoje trabalha na indústria da construção, né? Vamos dizer assim, os operários, né? Ele tem os equipamentos como uma forma de proteção e o uso dele de forma adequada, sem dúvida nenhuma, é o que mais vem se tornando uma forma eficaz de trabalho com segurança, né? Vamos voltar ao trabalho em altura, por exemplo. O cinto de segurança, né? Um bom sistema de ancoragem, onde o trabalhador, ele se encontra, vamos dizer assim, fixo, né? Não trabalha em altura, o cinto, o paraquedista, o capacete, o óculos de proteção, sempre são uma proteção adicional ao trabalhador. A região norte apresentou um número com 31.275 acidentes de trabalho, tendo para a líder desse ranking com 12.149 acidentes. Mesmo sendo altos, esses números foram reduzidos em relação a 2012, quando foram registrados 12.530 casos de acidentes. Para aqueles que trabalham em condições de risco, o medo é superado com a experiência. A gente vem de um período muito longo, então isso nos dá uma certa segurança e a gente vai adquirindo responsabilidade no decorrer do tempo, né? Dentro do nosso trabalho, então isso, a gente depende muito do nosso equipamento, do EPI, né? em estar em bom estado, em boas condições e o próprio funcionário, ele ajuda para isso, que isso venha a acontecer, porque depende muito da boa qualidade desse equipamento. É uma convivência do dia a dia, né? Não só no canteiro de obra, como se você vai sair na rua, né? Existe esse risco, mas dentro do canteiro de obra não é bom nem pensar nisso, né? A gente tem que prevenir para que não aconteça nada e se concentrar no trabalho, né? Que vai dar tudo certo. É uma questão de concentração só. Ficar atento aos equipamentos de segurança garante a melhor qualidade de vida para os trabalhadores. A gente agradece muito, né? Os técnicos de segurança, o pessoal que informa a segurança, que eles informam a gente direitinho, né? Como usar e ficam insistindo todo dia, né? Principalmente para a família do trabalhador, né? Ou seja, aquele trabalhador que vem hoje, né? Para um canteiro de obra, para uma indústria, é voltar do mesmo jeito que ele chegou aqui na obra, né? Então, isso é uma importância imensurável para a família, né? A minha dica de saúde é o acompanhamento periódico com o oftalmologista, principalmente a partir dos 40 anos de idade. em virtude de, a partir dessa faixa etária, facilitar a observação de doenças que podem passar desapercebidas, como o temido glaucoma, se ele apresenta alguma baixa visão inexplicada, avaliação de catarata. Então, nunca se esqueçam de, a cada seis meses, a cada um ano, acompanhar com o seu oftalmologista, porque só ele pode, sim, observar alterações que possam levar a alguma baixa visão futura. A Fundação Cultural do Pará abriu ontem as inscrições para a Oficina Cartografia dos Afetos, que trata da relação entre a vida e a arte. As aulas serão ministradas pelo artista visual Armando Queiroz e ocorrem no período de 24 a 29 de agosto, de segunda a sexta, das cinco e meia da tarde até as nove da noite. O público-alvo é formado por estudantes de artes e artistas. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto pelo e-mail casadasartes.fcp arroba gmail.com ou nas Casas das Artes, antigo Instituto de Artes do Pará, que fica na Praça Justi Sermon, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. Mais informações, você pode ligar para o número 4006-2929. Hoje é celebrado o Dia do Padre, data da festa de São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, uma vocação que, na maioria das vezes, é descoberta na juventude e se constitui em uma vida de dedicação e amor a Deus. Padre Vladian Alves é um dos muitos sacerdotes que atuam na Arquidiocese de Belém. Atualmente, é reitor do Seminário Maior São Pio X. Foi ordenado padre há 10 anos, mas desde a infância sentiu-se chamado por Deus. Assim, acontece muitas das vezes de modo muito inesperado, natural mesmo, né? Eu tive a oportunidade, a possibilidade de sentir esse chamado dentro, de fato, da configuração mesmo familiar, desde criança, né? Tendo uma família, assim, muito cristã, muito católica, de participação na Eucaristia, nas celebrações mesmo daquelas devoções bem populares, como o terço, como as novenas. Aí, de repente, nós vamos sentindo, né? Um chamado, vamos sentindo uma identificação, vendo que sentimos-nos bem naquele contexto. Os estudos exigem anos de dedicação e um dia a dia de constante oração, para melhor entender o chamado de Deus e atendê-lo. O processo não se dá igual para todos, mas existe um tempo bem, assim, definido de formação, bem específica para o sacerdócio, que é o curso de Filosofia e Teologia. Então, são sete anos. Mas antes desse ingresso para se fazer a Filosofia e a Teologia, o jovem, de repente, ele se manifesta, de fato, o desejo de fazer esse processo de discernimento e começa nos encontros vocacionais. O padre Lindomar, que é o da pastoral vocacional, ele que acompanha através dos encontros e, durante muitos encontros, o jovem vai discernindo sempre mais e aí vai correspondendo e, se for, de fato, da vontade de Deus, ingressa no seminário e dá seus passos. Então, a formação é bem longa, né? Pensarmos assim, sete anos de formação. Atualmente, 20 seminaristas estudam no Seminário Maior São Pio X para, futuramente, se ordenarem sacerdotes. O dia a dia não é simples, mas eles perseveram. A vocação é dom de Deus e a vocação lá sempre precisa de ações, de atitudes. E quando eu percebi realmente que eu queria ser padre, foi quando um padre deu o exemplo para mim e demonstrou a sua felicidade diante do ministério. O padre, ele sempre foi e sempre será a peça fundamental para quem quer ser padre. Porque nós percebemos a felicidade de um padre na doação, na convivência com a comunidade. Aquilo vai também despertando nos jovens e foi assim que eu também consegui dar meus primeiros passos, meus primeiros sim a Deus e a Igreja. O sacerdote dedica-se ao próximo no amor a Deus. Vive na simplicidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, que são fundamentos do seu ministério. Desde o seminário, é o que eles aprendem e vivenciam. O chamado de Deus nos impulsiona ao encontro do próximo, porque é no sacrifício dele que toda a humanidade se restitui, se salva. É de fato uma humanidade que ama, uma humanidade que tem o amor que parte do céu. E a caminhada vocacional, ela se constitui nisso. Deus nos chama, Deus nos escolhe, o período de formação nos faz que nós saímos do meio do povo para esse processo um pouco mais retirado e assim voltamos ao encontro do povo. Todo esse amor vem de Deus e os sacerdotes seguem o exemplo de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, sacerdote que viveu na França no século XVIII. 4 de agosto a igreja recorda a grande figura do São João Maria Vianney, esse sacerdote francês de uma simplicidade, mas também de uma grande espiritualidade, procurou corresponder a essa vocação, tornou-se um grande sacerdote de referência, sobretudo nas catequeses, na confissão, no zelo pela pastoral, na igreja, nas celebrações. Então, tornou-se São João Maria Vianney, digamos assim, o patrono de todos os sacerdotes. A Arquidiocese de Belém conta hoje com o trabalho de mais de 80 sacerdotes, homens de Deus que dedicam sua vida a serviço da igreja e dos irmãos, criando comunidades e alimentando-as através da Eucaristia e da Palavra. O início do cristianismo foi feito com os apóstolos, Jesus fez questão de chamar não somente um, mas doze, uma comunidade, para que essa comunidade desenvolvesse um trabalho junto às pessoas. Então, com certeza, a parte formativa que se dá junto com a comunidade é uma forma de mostrar que os passos de Jesus estão sendo seguidos, a casa e a escola do Evangelho como foi feito com eles, está sendo também um processo conosco. O que pediríamos é que nesse dia pudessem todos intensificassem a oração por nós, pelos jovens seminaristas e para os jovens que você conhece, também que certamente algum dia manifestou o desejo de ser padre, que você possa cultivar. Esse foi um pedido até de Dom Humberto logo nesse início de mês que em todas as paróguias, nas famílias, pudessem cultivar as vocações, cuidar, incentivar, para que os jovens tenham a possibilidade de responder. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ou ainda enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 99278-0062. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho